Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Ministra, Sra. Ministra, no dia 7 de Abril enviei-lhe uma exposição cujo assunto é a M.O. de Aulas em Viana do Castelo para quando a transferência para as instalações da Ariosa Cabo Deu. Passados quase 90 dias, não obtivemos qualquer resposta a esta exposição e estou, creio, que não é por desrespeito a esta casa porque não a reveis nessa situação, mas sim por uma falha dos serviços que tutela. E, portanto, gostaria de saber para quando tem a amabilidade de nos responder e, em especial, aos utentes deste serviço que há mais de um ano reclamam a mudança para as novas instalações. Como sabe, o Serviço de Aulas na cidade de Viana utiliza umas instalações do hospital, que são exíguas face ao número de utentes, com riscos acrescidos, sempre, mas em especial nesta situação do Covid-19, que todos nós devemos tentar sanar ou aminorar. E, por isso, quer os utentes, quer o próprio sistema de Viana, que requer este espaço para melhoria da consulta aberta, inclusiva neste contexto do Covid-19, mas não só, era de bom tom que o Ministério que tutela resolvesse de vez esta situação. Não tem qualquer encargo em termos orçamentais. As instalações estão construídas, é só uma questão de fazer o protocolo com a nova entidade e os doentes saem do hospital, onde realizam os tratamentos, para a nova unidade, que também é privada. Portanto, Sra. Ministra, a questão que lhe deixo é para quando vamos resolver este problema, porque não a queria ver associada a nenhum drama que venha, porventura, a ocorrer neste serviço. Obrigado.